Marca na batida, tá ligado né? Quem diria? Ela sabe que é gostosa e muito maluca Vê o maluqueiro de quatro, empina a bunda Um quartinho no Alcatran Dá vara e sarrada, faz a posição e toma pirocada Bucetão, 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 Bucetão Enquanto ela sarrava, eu dava pirocada No cachorro e na tchereca dessa maluca safada Bucetão, 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 Bucetão Enquanto ela sarrava, eu dava pirocada Ela sabe que é gostosa e muito maluca Vê o maluqueiro de quatro, empina a bunda Um quartinho no Alcatran Dá vara e sarrada, faz a posição e toma pirocada Bucetão, 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 Bucetão Enquanto ela sarrava, eu dava pirocada No cachorro e na tchereca dessa maluca safada Bucetão, 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 Bucetão Enquanto ela sarrava, eu dava pirocada Altyazı M.K. Altyazı M.K.